E nas antigas quando não tinha condição Vários queriam me ver dentro do caixão E o que dói me ver na situação É quem queria tava do meu lado irmão Por outro lado eu agradeço a Jesus Cristo Por me mostrar a face desses fariseus E me alertar sobre cada tamo junto Ficar esperto com quem estende a mão Porque nem sempre quem diz está contigo Vai se alegrar com o seu troféu então Fique ligado com os que se desamigo Que só encosta quando tá tendo cifrão Na vaca magra sabe quem está contigo Merecedores de as melhores virão Anda de nave e mora em um condomínio Tatu no corpo é a roupa do patrão E no pescoço vários ouro refletindo Os invejosos esboçando reação De não gostar do favela de iluminado Vitorioso pelas suas conclusões Sempre passando pela profissão perigo Mas não me entrego ao estado sangue bom O que eles querem é me ver sempre oprimido Mas te garanto que isso eles não verão Tô firme e forte construindo meu castelo Com pedras atiradas pelo meu caminho Eu quero mais é que se for do Zé Porvinho Enquanto eu vivo a minha vida tranquilão Não me abalo por qualquer coisa sofrida Porque em mim reina a disposição De ir à luta e enfrentar o dia a dia Pra garantir o dinheirinho do pão Deus te deu força pra lutar pelo que quer E desistir não tá dentro da missão Por isso ore porque é isso que ele quer Pra dar em troca o mundo na sua mão E nas antigas quando não tinha condição Vários queriam me ver dentro do caixão E o que dói me ver na situação É quem queria tava do meu lado irmão Por outro lado eu agradeço a Jesus Cristo Por me mostrar a face desses fariseus E me alertar sobre cada tamo junto Ficar esperto com quem estende a mão Porque nem sempre quem diz está contigo Vai se alegrar com o seu troféu então Fique ligado com os que se diz amigo Que só encosta quando tá tendo cifrão Tô firme e forte construindo meu castelo Com pedras atiradas pelo meu caminho Eu quero mais é que se for do Zé Porvinho Enquanto eu vivo a minha vida tranquilão Não me abalo por qualquer coisa sofrida Porque em mim reina a disposição De ir à luta enfrentar o dia a dia Pra garantir o dinheirinho do pão Deus te deu força pra lutar pelo que quer E desistir não tá dentro da missão Por isso ore porque é isso que ele quer Pra dar em troca o mundo na sua mão Música 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 Nas antigas quando não tinha condição, vários queriam me ver dentro do caixão E o que dói me ver na situação, é quem queria tava do meu lado irmão